Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. 97 municípios maranhenses vão contar com reforço na segurança para as eleições de outubro. Setor de saúde da Alema promove roda de conversa sobre o setembro amarelo de combate e prevenção à depressão e suicídio. Corrigidoria Geral de Justiça quer estimular a participação do cidadão no projeto jurado voluntário. E o trabalho de um centro de treinamento independente de tênis de mesa que prepara atletas para competições nacionais e internacionais. É agora o portal da Assembleia. 97 municípios maranhenses vão receber reforço da segurança nacional para o pleito de outubro. O pedido do Tribunal Regional Eleitoral, atendido pelo Tribunal Superior Federal, foi baseado no histórico de conflito nas cidades no período das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral deferiu o pedido de atuação de Força Federal em 97 municípios maranhenses requerido pelo Tribunal Regional Eleitoral. O coronel Sérgio Rendeiro garantiu que a tropa já está preparada para as eleições de 2022. Os preparativos para a eleição, eles começaram, na verdade, no ano passado. Então a gente tem que se preparar administrativamente para isso, então tem licitação que tem que ser feita. O Maranhão, historicamente, ele exige do Exército um apoio em um número muito grande de municípios, em que os nossos meios orgânicos, só as nossas viaturas, elas não dão conta, porque é até uma forma de emprego um pouco diferente do que a gente faz habitualmente, emprego de um pelotão inteiro. Não, na eleição a gente coloca uma esquadra, coloca efetivos menores, a gente precisa de uma quantidade de veículos maiores para fazer isso aí. Então esse preparativo começou desde o ano passado, mas logicamente que veio se intensificando ao longo de 2022 agora. Para aprovação da Força Federal, foram considerados o histórico de segurança pública nos municípios nas eleições anteriores, as justificativas registradas pelos juízes eleitorais, a concentração de tropas nas sedes eleitorais, o emprego de tropas nos municípios mais afastados e a presença de área indígena ou remanescente de quilombo. Entre os municípios que terão força federal nas eleições de 2022 estão Açailândia, Bacabal, Barreirinhas, Cururupu, Icatu, Lago da Pedra, Morros, Nova Iorque, Penalva, Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Rita, São José de Ribamar, Urbano Santos e outros. O setor de saúde da Assembleia Legislativa do Maranhão promoveu uma roda de conversa sobre depressão e prevenção ao suicídio. O evento faz parte da programação da campanha Setembro Amarelo. O setor de saúde da Assembleia Legislativa realizou no plenarinho o dia D de debates sobre Setembro Amarelo. Um bate-papo pontual com a participação de profissionais da área de saúde e de servidores da casa para tratar sobre a importância de entender sintomas e sinais que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Estamos abrindo esse espaço para que a gente possa conversar, né? A melhor forma de a gente tratar a saúde mental é conversando, então essa é uma forma que a gente já escolheu esse ano para fazer com que essa informação chegasse até o funcionário da Assembleia. A palestrante convidada foi a psiquiatra Gabriela Lopes. Ela apresentou dados que demonstram casos crescentes de suicídio em todo o mundo. Um problema sério de saúde pública. Em 2022 o lema é a vida é a melhor escolha e diversas campanhas estão sendo feitas para redução do suicídio na população. Uma vez que a gente vê que fatores de risco como doenças mentais, em especial a depressão, uso de substâncias, transtorno afetivo bipolar e até o quadro mesmo de esquizofrenia, eles são fatores que elevam essa tentativa, né? Outros fatores que vão estar associados é a questão dos fatores estressantes. E tu até trouxeste a questão da pandemia. Eu tive uma diminuição em relação à funcionalidade, ao trabalho, tive perdas familiares. Tudo isso levou à maior probabilidade de você desenvolver algum transtorno e, consequentemente, levar à ideação suicida. O dia D de debate sobre o setembro amarelo acontece desde 2015 no Brasil. Mas durante todo o ano, a rede de saúde pública disponibiliza profissionais para realizar atendimentos. Na Assembleia, o acolhimento dos servidores é feito por uma equipe multidisciplinar. Profissionais da saúde que atuam em várias áreas. A exemplo da nutrição, um cuidado importante para a prevenção de transtornos como ansiedade e depressão. Esses transtornos mentais, ele não é só exclusivamente psiquiátrico, né? Médico, da medicina. Mas é algo que vem de dentro para fora. Então, nosso corpo, ele vai reagir de acordo com o que a gente também consome, com o que a gente come. Então, a alimentação, ela está totalmente correlacionada, né? Por quê? Porque os alimentos, eles vão, né, nesse nível intestinal, nesse nível cérebro-intestino, que hoje a gente fala muito sobre essa questão de cérebro-intestino, ele vai ditar, né, o nosso humor, através do alimento que a gente vai consumir. E você vai ver no próximo bloco, a Corregedoria Geral de Justiça quer estimular a participação do cidadão através do projeto Jurado Voluntário. E o trabalho do Centro de Treinamento Independente de Tênis de Mesa, que prepara atletas para competições dentro e fora do Estado. Você acompanha logo após o intervalo. A Corregedoria Geral de Justiça instituiu o projeto Jurado Voluntário como forma de estimular a participação do cidadão nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri. O principal objetivo é qualificar o corpo de jurados. Os interessados garantem benefícios acadêmicos e em concorrências públicas. O projeto Jurado Voluntário, instituído pela Corregedoria Geral da Justiça, auxilia juízes e juízas na formação da lista anual de jurados que compõem o Conselho de Sentença nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri. O júri popular é formado por sete pessoas da comunidade que compõem o Conselho de Sentença. São eles que declaram se o réu é culpado ou inocente. O juiz José Jorge Figueiredo Júnior, diretor da Corregedoria, ressalta a importância do projeto e afirma que o recrutamento voluntário de jurados possibilita um incremento qualitativo nas sessões de júri. A principal função do Conselho de Sentença dessas sete pessoas que vão participar do julgamento é responder se aquela pessoa vai ser considerada culpada ou inocente daquele julgamento. São eles os juízes da causa quando se trata de tribunal do júri. Ser jurado garante alguns benefícios. Direito de preferência em igualdade de condições nas concorrências públicas, critérios adotados pela instituição de ensino, o trabalhador que comparecer como jurado a uma sessão do júri não sofrerá desconto salarial relativo à data da convocação. O projeto jurado voluntário já inscreveu 1.267 pessoas desde a sua criação em 2016. As pessoas interessadas em compor a lista de jurados ainda em 2022 devem se inscrever até o próximo dia 30. Hoje à noite acontece o Prêmio Gaivota de Reconhecimento a personalidades e instituições que tiveram atuação voltada à população LGBTQIA+, em São Luís. A atividade faz parte da programação da 17ª Semana do Orgulho LGBTQIA+. O evento acontece a partir das 7 horas da noite no Teatro João do Vale, no Centro Histórico da Capital. Agora o assunto é esporte. Atletas maranhenses de tênis de mesa estão tendo a oportunidade de melhorar a performance graças ao apoio de um centro de treinamento especializado independente onde pessoas de todas as idades recebem orientações de mesotenistas mais experientes. E a dedicação de atletas e para-atletas já está rendendo bons resultados inclusive em campeonatos fora do estado. De um jogo informal em uma mesa de condomínio para a fundação de um centro de treinamento especializado em tênis de mesa. Foi assim que o CETEM Dependente surgiu e tem escrito sua história no esporte desde 2019. Neste mês de setembro foi campeão no torneio de tênis Mesa Brasil Challenge Plus na cidade de Fortaleza e colocou o Maranhão pela primeira vez como campeão geral nessa modalidade. A Raquel é atleta de tênis de mesa há 8 anos. Natural do município de Matinha, interior do estado, viu no esporte a possibilidade de realizar sonhos e fazer história. O esporte ajudou muita coisa na minha vida até então eu não pensava chegar até onde eu cheguei o esporte até hoje, até enquanto estudo me ajudou muito e eu só tenho a agradecer. O objetivo são as Paralimpíadas de 2024 em Paris jogar tênis de mesa fora do país e conquistar cada vez mais espaço na modalidade. O Independente Clube conta com atletas de São Luís, de Nova Olinda e de Tum Tum e já conquistou 31 medalhas, 5 de ouro, 5 de prata e 21 de bronze, com alunos que vão de 10 anos a 74. Aqui os atletas mais experientes dão aula para aqueles que estão apenas começando e passam à frente o legado do tênis de mesa. Eu vim aqui no Clube Independente mas eu encontrei essa paixão por dar aula que é uma vocação que eu não imaginava que eu tinha e hoje eu também, tanto, mas eu gosto mais de dar aula do que de competir, se eu vou ser sincero, entendeu? Então assim, tentar passar um pouco do que eu sei tentar ensinar, ver a outra pessoa melhorando poder contribuir de certa forma na vida dela isso é muito gratificante e eu adoro isso. É de grande importância, né? Eu creio que o esporte muda a vida e graças a Deus eu sou professor daqui no Clube então, se eu puder passar para os alunos isso também é gratidão eu sou de Teresina, eu vim para cá e fico muito feliz de estar participando desse esporte. Agora as atenções estão voltadas para a quinta etapa estadual do torneio maranhense em Tuntum nos dias 8 e 9 de outubro. Até lá, os treinos continuam a todo vapor. Parabéns e boa sorte aos competidores O portal fica por aqui para rever as reportagens de hoje acesse o site al.ma.leg.br.tv A gente volta a se encontrar amanhã Até lá! Música 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 Música